Tá começando a Casa Sua desta terça-feira e o assunto hoje, gente, é sobre motores. É, ó, tá cuidando aí direitinho do motor do veículo do seu carro, do seu veículo, né, do seu carro. Tem feito a manutenção necessária? Aquele ditado de que prevenir é melhor do que remediar? Tem total sentido, viu? E olha, eu fiz questão de convidar ela, gente. Gente, Cristiane Natalício já está aqui comigo pra gente falar sobre este assunto. Ela que já tá no ramo aí há mais de 18 anos, né? Sempre que ela vem aqui nos nossos merchan da Rede de Postos Sete Mares, ela dá um show, dá uma aula. E tudo fica mais fácil na sua explicação, Cris. Por isso que eu fiz questão de te chamar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Mari, pelo convite. Olá a todos vocês. Estou muito lisonjada de estar aqui. E passando um pouquinho do meu conhecimento pra vocês, né, a parte de motorização no veículo é muito séria, pra você não ter um, né, um problema maior e um gasto excessivo no seu mês. Então é bom você manter o, né, preventivamente. E eu fiquei muito assim, né, ontem à noite essa mulher, gente, me liga e fala assim, Cris, vamos participar da casa sua pra você mostrar um pouquinho do seu conhecimento pra nós? Gente, eu sempre falo pra ela que ela vindo aqui é um combo. E eu gosto de trazer, Cris, porque assim, não é puxando pro lado feminino não, mas é uma mulher que entende totalmente desse assunto, que a gente sabe que é mais pro lado masculino e que a gente tem que saber também. Então toda vez que ela vem, eu falo, gente, maravilhosa, ela explica tudo muito certinho. Cris? Hoje nós vamos falar apenas de motor de carro. Sim, nós vamos falar porque você me pediu pra explanar mais a parte de prevenções, né? A minha vida toda eu sempre trabalhei em postos de combustíveis, então a gente sempre convive muito com isso, né? Sou casada há 25 anos, gente, muito bem casada com um mecânico de automóveis. Olha, gente, isso ajuda tudo. O assunto em casa é muito sobre isso, então faz parte dos meus conhecimentos de vida, né, Mari? Então eu achei muito legal trazer um pouquinho disso pra vocês. Antigamente era um assunto muito masculino, viu, Mari? Hoje em dia as mulheres estão porretas, viu? Eu sei. Eu tô aqui coladinha com você pra ficar igual elas. Não existe mais muito conhecimento masculino, não. Nós somos terríveis, nós estamos dominando aí, e muitas mulheres, elas querem saber. Então, se você tem um motor com um tempo de funcionamento longo, você já teve alguns desgastes deste motor, entendeu, Mari? Então você precisa de colocar um óleo mais, com a viscosidade mais acentuada pra que isso lubrifique melhor, pra que esteja uma melhor refrigeração desse processo. Agora, os veículos mais novos, a gente recomenda que siga conforme a orientação do seu manual do seu veículo. Existe desde o 2560 ao 040, que é praticamente um líquido muito fino. Então, assim, depende da montadora, do engenheiro que fez esse veículo. A quantidade também deve ser observada no manual, Mari, porque tem carro que tem um motor mais compacto, que ele foi feito mais pra você usar mesmo no decorrer do seu dia ali, pra tráfego rápido, um motorzinho pequeno, vai 2 litros e 700, por exemplo. Motor Fire, nós falamos, né? Aí, um exemplo. E existem uns carrões, uns rondas da vida aí, né, Mari? A Mari tem um, gente. Tem mais 5 litros, 7 litros, entendeu? Entendi. E, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando isso, me vem a questão, né? Cada um tem a quantidade exata pra colocar. Mas, vamos supor que sobrou um pouquinho de óleo. Eu posso reutilizar, posso guardar ele quando precisar, posso colocar de novo. Ou, uma vez que abriu o frasco de óleo, eu não posso utilizar mais. Não, você pode usá-lo, Mari. Dificilmente, nós temos, a maioria é de litros, tá, gente? Tem, hoje em dia, as mecânicas que fazem lá por pressão, né? E, de frasco de 3 litros, a maioria é de litro, né, que a gente utiliza hoje em dia. Então, vai 3,5 litros, sobrou meio litro, né, Mari? Aquele meio litro, dependendo do seu fluxo, que eu acabei de te falar, de repente você roda muito, esse óleo pode abaixar um pouquinho, você pode usá-lo para completar. Quando você passa aí, no posto, por exemplo, a pessoa pede pra dar uma olhadinha. Se o motor não estiver muito quente, é sinal de que realmente precisa de repor um pouquinho, né? Se você tem esse restinho lá, você pode utilizar, viu, Mari? Olha só. Ou, então, guardá-lo para uma próxima troca. Por exemplo, tem veículo que vai 3,5 litros. Aí, na próxima troca, você usa esse óleo. Mas, não muito, tá, Mari? No máximo, na próxima troca, porque ele já vai estar aberto, né? Já vai ter ali um prazo de estoque ali de 6 meses. É por isso que eu te perguntei. Não é recomendado acima aí de duas trocas, você está usando o mesmo óleo aberto, né? Olha. E, ó, já que a gente está aqui falando, eu sei que você já falou quando que nós temos que trocar, né? Mas vamos supor que, assim, me desliguei total da quilometragem e do tempo. O motor, ele aparenta... Tem uma outra coisa que a gente pode saber que está precisando trocar? Algum barulho, não sei. Ah, amiga. Painel do carro. O painel é seu amigo, gente. Olha pra ele, ele está conversando com você. Muito bom. Teve superaquecimento desse... Está faltando óleo. Vai ter um superaquecimento. O motor já vai te esplanar algo ali. Está faltando água, Mari. Vai gritar socorro. Vai gritar socorro. Ele vai acionar uma luzinha ali, gente. Ó, alerta, alerta, está acontecendo alguma coisa. Você para. Porque se você não der atenção a essa luzinha do painel, Mari, o prejuízo é grande. Porque se faltar óleo no seu motor, Mari, você vai causar atritos, né? Pode ter um atrito muito excessivo dentro do seu motor que você vai fundir aí o bloco biela. Chega até a derreter essas peças ali por falta ali de refrigeração, por falta de lubrificação. E isso você... Além dessa lanterninha do seu painel, gente, se não estiver funcionando, que é muito difícil, também vai acontecer um barulhinho diferente. Você tem que estar ligada ali, né? Tem que ter o somzinho ligado, Mari, mas está ligada no que está acontecendo. Tem que estar observando. Geralmente o painel vai ser o seu melhor amigo nesses casos. Está certo, Cris. Olha, gente, está vendo por que eu chamo ela? Porque eu tenho certeza que ela entende. Eu adoro, adoro conversar sobre isso, gente. Porque eu tenho certeza que ela explica de uma forma que a gente fala, pronto, já vou trabalhar como mecânica. Bem popular, né? Bem popular. Bem popular. É que faz parte tanto do dia a dia da gente, né, Mari? É verdade. A prática nos faz isso, né? É, eu adoro. Cris, quero te agradecer pela sua presença. Foi tão gostoso. A gente tem um tempinho aqui, um pouquinho mais do que os nossos merchanz, então dá pra gente discutir mais. Quero trazer você mais vezes aqui pra ajudar tanto os clientes de vocês, quanto a nossa audiência, quanto a mulherada. Inclusive a gente estava falando de um assunto nos bastidores. Por que é importante que a mulherada saiba disso? Porque muitas vezes a gente leva, não estou generalizando, tá, gente? Muitas vezes a gente leva o veículo, nós não entendemos. Do nada a pessoa fala assim, ah, você tem que trocar. Às vezes nem precisa, ah, você precisa fazer uma coisa dessa. Então é por isso que eu gosto de trazer essas informações que não estão muito no nosso cotidiano, mas que valem a pena. Ah, conhecimento é pra tudo, né, Mari? Exato. Infelizmente existe má índole em todo local, né? E tem lugar que não, não vamos generalizar, graças a Deus. Existem muitas pessoas ainda, né, corretas, que trabalham nessa mente. Mas a gente tem que se precaver, né? De repente você está numa cidade que não é o teu âmbito natural, né? Ninguém te conhece, você não conhece ninguém, você não tem ninguém de confiança ali. Então você tem que saber mais ou menos o que está acontecendo, né? Exatamente. Então assim, querem saber mais, gente, sobre mecânicas? Olha. Sobre parte mecânica? Arrasta pra cima, ativa o sininho. Tipo assim, procura a Cris lá. A Cris não é profissional dessa área, né? A gente faz gestão de empresa, adoro também. Sou farmacêutica, mas não tem nada a ver com isso. Olha isso, gente. Mas se quiser falar de mecânica, tiver com problema com o seu carro, lembra da de casa, que a Cris estava aqui. Manda uma perguntinha lá que a Cris tenta te ajudar.